Pelo terceiro ano consecutivo, a Emater Ascar e a Cotrijal promovem o Chá no Horto. É um evento organizado pela equipe de extensionistas que trabalha no Horto de Plantas Bioativas durante a Expo Direto Cotrijal, feira realizada no município de Não-Me-Toque no mês de março. O Chá no Horto busca ser uma extensão e uma nova oportunidade ao público para conferir os temas trabalhados durante a feira. A terceira edição do Chá no Horto contou com 341 inscritos de 37 municípios. Veja como foi. O público foi além do esperado. Mais de 400 pessoas estiveram presentes no terceiro Chá no Horto. Aos poucos, as excursões foram tomando conta dos espaços do Parque da Expo Direto Cotrijal. O evento seguiu a metodologia de um dia de campo e buscou proporcionar aos participantes as informações e experiências apresentadas pela extensão rural e social no Horto de Plantas Bioativas durante a Expo Direto Cotrijal, ou seja, é uma extensão da feira. E foi ali, no contato com a natureza, que as extensionistas falaram sobre as técnicas de produção de plantas. Já no quiosque, o tema foi aromaterapia, com ênfase na cadeia produtiva das plantas, na extração dos hidrolatos e dos óleos essenciais e nos cuidados de uso. Dentro da Casa da Família Rural, o tema foi a Roda das Sensações, que trabalhou as relações das plantas bioativas com os cinco sentidos, visão, olfato, paladar, audição e tato. E como não poderia faltar, saúde, bem-estar e autocuidado foram temas abordados também e com direito à prática de respiração e com pressa de camomila nos olhos. O evento contou com a presença do Superintendente de Produção Agropecuária da Cotrijal, Gelson Lima, e da Gerência Regional da Emater. Com apenas três edições, o Chá no Horto cresceu e se consolidou. O Chá no Horto é um evento que foi pensado para um grupo menor, vou ser sincera. Nós pensamos para um grupo de 100 pessoas, para poder acolher aqui no Horto, num período pós-feira, onde as plantas que aqui estão estão plenas, estão no seu ápice. Então, seria um momento de aproveitar esse espaço belíssimo aqui, que demanda também um trabalho por parte da equipe, e desenvolver atividades, trazendo o público para aprofundar um pouco mais as temáticas também, que são abordadas na feira. Ele foi pensado para um grupo pequeno, de até 100 pessoas, e ele foi aumentando. No ano passado, nós tivemos 200 e tantas pessoas, e nesse ano passaram das 400. Então, nós vamos ter que agora sentar novamente e pensar uma nova estratégia, reformulando esse formato, talvez, para que a gente possa se ajustar à demanda do público. Nós estamos muito felizes, muito satisfeitos, em função da participação do público, que vem de diversos municípios, de diversas regiões aqui do Estado. E pela opinião dos participantes, a equipe organizadora já pode ir preparando o quarto chá no Horto. Eu adoro muito esse tipo de trabalho. Nossa, porque a gente já se criou desde a infância com as vovó, né? Então, a gente acha que agora estão relembrando aqueles tempos que deixaram muito, assim, que se perderam, eu já digo, né? Só penso em ir na farmácia e comprar tudo pronto. E daí, os jovens, muitos deles, eles nem conhecem o que é o que é. Na natureza, são poucos os que conhecem. E assim, eu acho que tem que voltar àquele tempo. Conhecer nunca é demais, é como aprender, né? Que aprender também nunca... Sempre tem espaço, né? E como dizia os antigos, o aprender, ninguém nos rouba. Gostei muito da ecoterapia aqui, do Horto, porque eu estudo 25 anos o Horto Medicinal, que eu já tenho um Horto na minha propriedade, lá em Sagriza. Então, eu sempre fiz os xarope, as plantas, tratei muita gente, só que eu não tenho diploma, assim, do meu estudo, da minha experiência, né? Então, é gratificante vir aqui compartilhar um pouco disso aqui também, né? Eu já vim no primeiro dia da Cotrijal com a turma de escola, de 7 e 8º ano, lá do Colégio Lavro Bilac, de Pontão, de Sagriza. A gente veio para um estudo aqui, porque a gente tem as plantas, o Horto lá na nossa, na reserva ecológica nossa, lá da nossa comunidade, né? Então, é muito gratificante vir aqui e ver como alguma coisa nossa também está aqui, né? Então, isso aqui é uma experiência muito linda, a Imatera, então, com a Ju, que é a nossa Imatera, a Imatera lá de Pontão, a gente tem uma parceria e é muito bom hoje a gente lidar e a terapia com as pessoas, né? Muito bom. Ah, eu adorei, é a primeira vez que eu participo. E como a gente tem um grupo de mulheres de artesanato e que a gente faz para a venda e daí doa para as entidades, valeu a pena, porque nesses nossos encontros a gente troca ideias, faz chá todas as terças, né? Então, achei muito interessante, bem diferente, bem diferente e muito produtiva para nós. Nós estamos aqui hoje a convite da Thais, que é a nossa extensionista da Imatera, da cidade de Palmeira das Missões, e estamos aqui para, junto, aprendermos mais sobre as plantas bioativas. Na Escola Polivalente, nós já temos um espaço do chá, que a nossa diretora Elisete Cazuni nos abriu espaço para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho sobre a grande importância que as plantas bioativas têm para a nossa manutenção, tanto em saúde, autocuidado, para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho com os alunos. E hoje a gente veio agregar mais conhecimentos para voltar e desenvolver novos projetos na Escola Polivalente. Foi um encontro maravilhoso, aprendemos muito, conseguimos, entre as quatro estações, agregar conhecimento e levarmos ideias para a nossa cidade e para a nossa escola. Então, foi um evento maravilhoso. A Imatera está de parabéns por proporcionar esse momento para as comunidades que estão aqui, que são diversos municípios que estão reunidos junto hoje aqui nessa cidade. Maravilhoso, muito aprendizado, conhecendo vários tipos de chá, como se faz, essências maravilhosas. Isso aqui é um jardim de plantas maravilhosas. Se tiver novamente, estarei aqui de novo. Maravilhoso, muito aprendizado.